Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava com muita saudade. Hoje estamos aqui para gravar um vídeo de um novo jogo que eu tô trazendo aqui. Eu nunca trouxe um jogo aqui pro canal. Então, eu tô trazendo aqui um jogo muito legal que se chama Among Us. A gente tá numa nave, mas tem um impostor entre a gente. O objetivo é encontrar o impostor e pra ele ser ejetado e que ele seja ejetado da nave. Então, vamos começar aqui. Vamos começar aqui, gente. Bom, se vocês quiserem um mapa novo ou outro tipo de impostor ou outro tipo de impostor, é bom vocês falarem aqui embaixo nos comentários. Se vocês estiverem assistindo pelo tablet ou pelo telefone, já comenta aí embaixo. Comenta. Eu quero mapa novo. Eu quero dois impostores. Eu quero três impostores. Comenta aí o que você quer desse... Desculpa, gente. É um telefone desconhecido, porque tem um monte de telefone desconhecido ligando, tá? Então, agora eu vou entrar no jogo aqui. Pra vocês verem aqui, pera. Tem pouca gente. Aqui, entrei. Essa aqui sou eu. Ó, e se você estiver jogando Among Us agora, bota o código aqui da sala. ZHPTMF. Deixa eu falar aqui, oi. Oi. Eu. Tenho um canal. Nesse jogo aqui não funciona canal com... Com... N. Com L. Então, tem que botar U. Tô gravando. Tô gravando. Game... Game... Play. Tô gravando o Gameplay. Pronto. Ih, gente. Eu tô gravando. Tô com meu celular. E eu tô no meu quarto. Gente... Tá ventando muito aqui. Hoje eu fui na piscina e tá ventando muito. Tá ventando muito. Tá ventando muito aqui na minha casa. E na de vocês? Falem aí nos comentários. Digam aí nos comentários. Eu sei que os comentários estão desativados. Mas ainda dá pra comentar pelo público. Então, comenta aí se você quiser ganhar um coração no seu comentário. Tá? Depois eu vou mandar esse vídeo pro meu pai. Que ele vai postar o vídeo aí no YouTube. Pra vocês assistirem. Se vocês não estiverem jogando aqui, tá? Vocês vão poder assistir. Então, a gente tá esperando aqui a galera chegar. Porque a essa hora tem... A galera tá almoçando. Almoçando. Porque a essa hora a galera deve tá almoçando. Não. Já acabou todo mundo de almoçar, gente. Gente, às vezes eu sou meio doida. Se vocês quiserem me encontrar aqui no jogo. Eu sou a Erika. Se vocês estiverem aqui jogando. Já assistem o canal. Se vocês encontram o personagem Erika. Então, aí. Se vocês encontrarem. Aí. O personagem Erika. Com essa skin aqui. Vai ser eu. Vou ser eu, gente. Porque ninguém mais eu acho que consegue essa skin. Ninguém mais acha essa skin fofa. E eu acho essa skin aqui muito bonitinha. Por isso que eu nunca troco nome. Nem nunca troco a skin. E, gente. Ó. Eu vou mandar um link. Olha, gente. Eu assisto um canal que eu sou muito fã. É o canal do Peter Toys. Do Peter Play. E do Peter Games. É o canal do Peter Toys. Se você ainda não é inscrito lá no canal deles. Vai lá. Se inscreve no canal dele, tá? Se inscreve no canal dele. Porque eu amo muito esse canal. Tá? Se vocês não conhecem esse canal. Se vocês não conhecem esse canal. Vão lá. Vão lá. Corre lá pra assistir. Se inscreve. Deixa o like. Ativa o sininho das notificações. Então faz a mesma coisa aqui nesse vídeo. Quando ele for postado, tá? Faz a mesma coisa, tá, gente? Se inscreve no meu canal. Se inscreve aqui no canal Calopsy, tá? Se inscreve aqui no canal Calopsy, tá? Ativa o sininho. Deixa o seu like. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Se inscreve no canal. Seja membro. Seja um membro Calopsy, tá? Seja um membro das Calopsy, tá? Então... Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Seja um membro das Calopsy, tá? Então, bora lá esperar todo mundo. Bom, esse servidor aqui tá muito travado. Então eu vou sair. A minha voz tá meio rouca, gente. É por causa que eu tava na piscina. Acabei engolindo um pouco de água. Vamos entrar aqui com o Thiago. Ó, já tem mais gente, ó. Oi. Gente, eu tenho um canal. Já começou aqui. É modo um impostor, tá, gente? Eu sou tripulante. Eu acabei... É, foi... Acabou ficando bugado. Porque naquela foto eu tava vermelho. Ficou meio bugado. Então, se você ainda não conhece, esse é o jogo do Among Us. Esse aqui é um jogo que você tem que fazer suas tasks. E o objetivo do impostor é seguir as pessoas. Matar todas elas. Pegar todas. Se sobrar só um. Se sobrar um só. Se sobrar um só. O impostor ganha. Sim. Se sobrar um só. Se sobrar um só. O impostor vai ganhar. Se sobrar só um tripulante. O impostor vai ganhar. Entendeu, gente? E os inocentes. Tem que fazer suas tarefas para ganhar. Tá vendo essa barinha? Essa barrinha aqui em cima, ó. Tá vendo? Na esquerda. Tá vendo? É a barrinha das testes dos inocentes. Por enquanto, eu ainda não achei... Ih, verde claro, morreu aqui. Isso aqui é quando reportam o corpo. Quem? Ó, vocês podem escrever quem é assim. Ou assim, ó. Quem? Que M ou assim. Que U é. Eu acho que eu vou votar no player. Que eu não encontrei. Acho que é o branco. Acho que é o branco. Branco. É o branco. É o branco. Gente, eu fui muito boa de chute, galera. Eu fui muito boa de chute, gente. Eu fui muito boa de chute. E a sala ficou privada. Bugou. Gente, bugou. Tem que sair da partida. Entrei outra. Entrei aqui com o solteiro. Pronto. Entrei. Olha quanta gente tem aqui, meu Deus do céu. Vou botar logo aqui o meu azulzinho. Pronto. Oi, gente. Eu tenho um canal. Tô. Ah, agora não dá mais pra escrever. Eu sou tripulante. Tem um impostor aqui entre a gente. Deixa eu enviar a scan aqui. Vem cá. Oh. Vem aqui. Ai, ninguém vai ver, né? É uma droga mesmo. Gente. Vamos lá. Bom, eu tenho muito medo dos impostores ganharem. Então, se você estiver jogando esse jogo aqui e você for morto. Gente. Se você for morto. E estiver jogando esse jogo. Não. Não deixa ele no volume máximo, tá? Porque o som fica muito assustador. O som, ele fica muito assustador. Então, deixa baixinho. O preto morreu. Tô gravando. Gameplay. Oi, gente. Eu tenho um canal. Tô gravando a gameplay. Matou meu amigo. Mas quem? Rosa. Ok. Confia. Ó. A galera toda vai votar no rosa. Só que o rosa... Ele vai votar no vermelho. Matou o preto. Isso. Ó. A sereia. A sere... Alguém deu o skip. E a sereia voltou no vermelho. Foi ejetado. Vamos ver. Era ela mesmo. Porque às vezes aparece isso e não dá... Não dá uma dica. Fica difícil de entender. Esse ano... Bora, gente. Vai começar. Esse vídeo aqui não pode ficar muito longo. Se não... Se não, eu não vou conseguir postar ele. Então, se esse vídeo já tá ficando muito longo. Um beijo. Um beijo pra todo mundo que assistiu esse vídeo. E tchau, tchau. Gente, tchau, tchau.